O crime aconteceu por volta das 19h30 em um apartamento neste residencial no bairro Copacabana. Segundo testemunhas, duas pessoas em um veículo chegaram no local e um deles entrou no apartamento e efetuou diversos disparos contra Murilo Bruno Pires Alves, de 20 anos. No local ainda estavam a irmã e a mãe dele. Cápsulas da arma usada pelo autor ficaram espalhadas pelo chão. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram a vítima já estava sem vida. De acordo com a polícia militar, o jovem, há cerca de dois anos atrás, teria se envolvido em um crime de homicídio. Familiares da vítima informaram que ela já estava sendo ameaçada há vários dias. O autor ainda não foi identificado, mas a Polícia Civil de Catalão está investigando o caso.